É galera, e hoje é sabadão É dia de dar umas voltas aí com os companheiros Pra manter a tradição aí das antigas E tamo junto, hoje nós vamos andar entre uns 22 25 quilômetros Uma fazenda bem arrojada Na onde vai receber a gente lá Junto com os companheiros aí Que não pode parar né Se reunido aqui, junto com os meninos aqui Pra nós dar início aí A cavalgada bacana aí, sábado É que nem o Zanardo, nosso amigo Zanardo fala Sábado é dia de andar de mula Com os companheiros, manter a tradição Uns vêm de Araçatuba Outros vêm de Birigui Prestigiar esse momento aí, muito bom mesmo Não é isso Zanardo, sábado é dia de dar uma volta de mula É E domingo é família Pra quem pode, sábado tem que andar de mula Quem não pode tem que ficar saoiando Não, o mais importante é que você tá junto Meu amigo, tamo junto Saindo do asfalto Saindo do asfalto com destino Pra fazenda Fazenda bem bruta, com os companheiros Mantendo a tradição Não pode parar Vamos lá Acompanhando a gente Um destino aí pra Fazenda Ribeiro do Vale Muita fé Deus no coração Nos abençoando Ainda fica muito contente É um trajeto aí de uns 30 quilômetros aí Viajando no estradão A cavalgadinha boa Com os companheiros Beijo de Araçatuba Birigui Muito bom Muito bom mesmo Já tá entrando na terra Já E vamos acompanhando a gente aí Quero mandar um forte abraço Todo mundo que assiste Que gosta dos nossos trabalhos E que mantenha a tradição E um grande abraço lá pra turma do Mato Grosso Goiás Minas Gerais também Tamo junto E Bahia, né Cinzinho? Bahia 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 sempre presente com a gente Grande companheiro cabeça lá de Birigui Tá participando com a nós aqui na fazenda Aqui com direção à fazenda Cinzinho O Cardão lá Bom dia, Cardão Bora lá Grande companheiro Ito O Ito é o que tá organizando tudo aí Parabéns, Ito Ó, Zé Gris Bom dia, Zé Gris Ó, o grande companheiro Jorge Bom dia, bom dia, Jorgeão Deus abençoe nós e a todos que estão nos vendo É um prazer imenso estar com vocês Muito obrigado, Jorge O Jorge é show de bola Tamo junto e vamo lá, gente E aí O Jorge é show de bola É pouco, moleque Ele caiu em manadecer Bora Mas eu andei Ele não me assou Eu dei essa mula Para aquele menino Que foi quentagem Andar na mula Eu tô Eu andei na mula Deixar aí Gostei demais De andar na mula dele Demais, mano A mula é boa, velho Isso aí a gente não pode falar, não A mula foi esse rapaz Ela andando aqui É, é, é Pode cortar ela É 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 Passando aqui pela Marechal Rondon Eu acho que a gente já andou uns 10km já Uns 8 ou 10 A gente está seguindo aí. Estamos seguindo. Vamos acompanhar o nosso projeto. Está malgada. Jantar no dia de sábado aí. Manter a tradição dos companheiros que vêm de Araçatuba, vêm de Bidigui. Bom demais. E aí nós tem mais uns vinte. Estourando vinte quilômetros. Dezoito ou vinte. A gente está na época do canavial. Cana com força. Batida de caça. A gente acompanha. Vamos lá. Vamos acompanhando a gente. Nosso projeto aí. Mantendo a... E um grande abraço para a turma do Mato Grosso também que não pode parar, né? Fica muito contente aí, ó. Está aí eu e a Bolívia aqui, ó. Montado, mantendo a tradição. Chique, chique. Vamos lá, Bolívia. Vamos lá, Bolívia. Pega a toada dos meninos. Olha que é cheio de pedra aí, Bolívia. Estando pela ponte aqui, ó. Aqui é o córrego. Córrego Barra Grande. Acho que é o famoso córrego Barra Grande aqui, ó. Mantendo a tradição que não pode parar. Aí fez um descanso porque acho que já deu uns quinze quilômetros aí. Os meninos estão fazendo um porrão ali, ó. Para não é continuar o trajeto. Acho que falta mais uns dezoito quilômetros aí, estourando aí. Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis quilômetros. Trinta e seis, é gris, companheiro. É, trinta e seis quilômetros. Não viajou essa madrugada nem dormiu direito? Não. E nós vamos lá. Nós vamos rompendo daqui pra lá. Nós vamos pegar descendo que subiram é contramão. Bora lá, os meninos. É nóis. É nóis. É, depois manda pro senhor. A magia da cavalgada, queima do alho, a Julietona, tá vindo lá na frente. Liga o rádio. Aê, gente. Isso daqui que é luxo. Isso daqui é luxúria. Um grande abraço a todo mundo que assiste, que gosta dos nossos trabalhos. Vamos, os bitrem descendo. Bom dia, bom dia, ó. Não para, não para. O feirão come horto. Vai, Bolívia. Bora, não. Bora, não. Aí já chegou no ponto de pouso aqui para dar uma descansada aqui. Uma árvore bem bruta. A tropa está dando uma descansada aí. Né, Cenzinho? Aê, co. Bom demais. Bom demais. O companheiro Zanardo está no piloto. Com a caminhonete. Bom demais, Jorjão. Mandar pro gauchinho. Mandar pro gauchinho. Grande companheiro gauchinho. Muito bom. A gente está com destino para a fazenda. Agora acho que é 10 e meia, 11 horas da manhã. Mas a gente está terminando de chegar. E vamos lá, gente. Essa recepção aí, ó. A gente está em dois, quatro, seis, sete mula. Sete mula, né, Cenzinho? Sete mula. Estamos em paz aqui, viajando pro Ribeiro. Está certo, rapaz. Canavial. Os rascão estão esperando nós. Está todo lado, gente. Grande companheiro Ito. Ito. Obrigado pelo convite. O senhor está levando a gente lá. É nóis. Na fazenda do Ribeiro do Vale. Sim. Muito bom. Nosso amigo Nesco Ribeiro está lá esperando nós. Amém, amém. Chique demais. E aí nós estamos aqui no Pão de Pôs. Os passarinhos cantando. As árvores. Grande companheiro de Birigui. O Carlão. Carlão, fala alguma coisa, Carlão. O que você está achando da cabalgada aí? Passeio bem bom demais. Bom demais. Ainda nós estamos chegando, né, Carlão? Já faltam uns quilômetros ainda, hein? Falta, falta, Carlão. Falta aí uns 10 quilômetros para acabar de chegar aí no ponto de pouso, hein? Rapaz. E o prestígio é esse, né, rapaz? É. A gente está junto, a turma de Birigui, Arassatuba, Guararapes. É bom sempre reunir a galera aí. Não, nós estamos contentes que você está aqui, hein? Obrigado. E vamos lá. Quando tiver algum evento, convida nós também que nós vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá para a cidade de Birigui lá. Vocês estão convidados. Amém. E o Zanardo Velho está no manejo lá. Para você lá. O Zanardo Velho sempre está no... O Zanardo tem a grande admiração, que é de Guararapes também. É ele que está fazendo aí o nosso carro de apoio, né? O carro de apoio, dando uma força, né? Zanardo, ele fala assim que dia de sábado é dia de andar de mula, de burro, e domingo é o dia da família. Ouvindo uma moda de viola e fazendo um carro de apoio para nós. Está certo. Nós já chegamos aqui em Ribeiro do Vale, nós estamos com um grande companheiro Cabeça de Birigui. Cabeça, o que você está achando do convite que nós fizemos para você, Cabeça? Ô, meu amigo, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, participando desse evento que vocês fazem, vocês estão de parabéns. Amém, amém. Não deixa morrer a tradição, não. E quantos quilômetros já deu o quê? Uns 20, 22? 21. 21. Obrigado, obrigado, Cabeça. Obrigado a vocês. Tudo de bom para o canal Costa Berranteira aí. Seja ele aí. Tamo junto, meu irmão. Fala, Carlão. Passeio igual a esse, né? Nunca pode deixar de fazer. São coisas que a gente tem que estar sempre lembrando. É a memória dos tropeiros. Amém. Nós vamos estar sempre fazendo isso aí. Amém. Carlão, eu tenho uma grande admiração por você, meu irmão. Tamo junto. Zé Gris. Fala alguma coisa, Zé Gris. Esse vídeo não vai ser útil agora, mas daqui uns anos... grande companheiros, Zé Gris. Peraí, eu vou mohar. Você comprou sua mula nova. Sua mula é nova, né, irmão? Eu fico sabendo que você comprou uma mula nova. Já troquei e peguei a minha de volta. É nada. Deu com a minha de volta aí. É mesmo, Zé Gris? Manda um bom dia aí, Zanardo. Não, você não vai... Não, você está filmando aí. Fala alguma coisa, Zanardo. Eu vou cortar. Fala o quê? O que? O que? O que? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu só vou embora amanhã. Não sei nem se eu tenho esse poder todo. Não, você tem, você tem. Mas é o seguinte. Eu não posso mais andar imundo, mas eu acompanho os companheiros. Amém, amém, amém. Isso faz bem. Eu tomar cerveja, eu ainda posso. Andar imundo, eu não posso mais. Mas você sabe que em dia de sábado nós está aqui e foi por sua causa, né, Zanardo? Deus é maior e quem sabe. Não, amém, amém, amém. Gente, é o Zanardo que proporcionou tudo isso para nós. Estamos juntos. E o Ito também, verdade. Ito, fala alguma coisa. Estamos juntos. O Ito que organizou tudo. O rapaz está esperando nós lá. Não, nós já está indo para lá. Não, nós já está indo para lá. Não, 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 nem. É galera, nós chegamos na fazenda aqui Benzadeus, olha Porcão As coisas Tudo bem bruto Companheiro no estilo banhadeiro No estilo estradão Bão demais E o porco do táxi sendo feito aqui Né meu amigo Olha aí gente Nós estamos aqui mantendo essa Tradição das antigas Com os companheiros na fazenda do nego Nego, fala alguma coisa nego É nóis, sempre junto Amém Pode querer vir, as portas estão abertas Amém nego, obrigado pela recepção meu amigo Pode salgar a boca aqui? Pode E os meninos aqui Grande companheiro cinzinho Estamos de novo Graças a Deus aqui no Ribeiro Graças a Deus, estamos felizes aqui na casa do menino Nós falamos que nós vimos e nós vimos Dever cumprido Amém